e rapaziada tudo bom com vocês mano é hoje eu vim aqui trazer como vocês conseguem fazer live no pc de 2gb de ram pc de 1gb entendeu e o bs portável é a solução tá ligado eu vou deixar no link da descrição aí o bs do site mesmo do bs tá ligado vocês vão lá instala vocês vão deixar bonitinho lá instalando ele está pesando agora 130 mb 132 mb 138 no caso e vocês vão instalar ele normalzinho eu vou abrir o meu aqui ó acho que você não abre isso aqui porque você quer ele é uma versão mais antiga entendeu mas aquela pessoa mais nova e não vai ocorrer nada tá ligado não vai mudar em nada mas tipo é vai tá aqui calma do blu é você não tá aqui ó nessa cena essa cena não nessa janela essa janela que vai transmitir tá ligado aí vocês escolher que a placa de a captura de áudio ea captura da tela que é esse aqui ó esse aqui que você pode mover para o lado do outro entendeu você pode esticar você pode fazer essa coisa aqui ó deixa chicado entendeu aí você ó você primeiro vem aqui ó deixa eu boquei aqui você vê em configuração daqui do lado aqui vai estar meio cortado porque tipo mas vai dar para vocês enxergar tá ligado aqui ó ó vocês vem calma deixa eu deixar bem bonito meio aqui tá certo vamos usar só essa partezinha aqui mesmo tá ligado agora vocês vem em transmissão essa chave primária aqui vocês vão colocar ó eu não vou exibir porque é minha chave tá ligado então tipo é a chave do youtube vocês vai escolher aqui ó vai tá personalizado aqui você vai colocar youtube esse youtube aqui ó não é o beta esse youtube aqui é rtmp aí deixa isso aqui padrão mesmo ó primário youtube é o server primário do youtube entendeu aí vocês vêm aqui ó tá tudo certo aqui você colocou a chave certo e agora você agora você vem saída saída você onde vocês vai tá simples com certeza tá assim ó vai vai chegar assim vocês mudam para avançado é aqui em transmissão você coloca a faixa de áudio tipo os áudio de captura tá ligado se você colocar duas faixas tipo o áudio do do seu microfone e de outro microfone você coloca duas faixas de áudio entendeu é como se fosse camadas tá ligado a primeira faixa de áudio a segunda a terceira a quarta a quinta entendeu e a minha sempre a primeira no caso lógico então é esse encoder encoder você coloca x264 porque x264 porque tipo aqui isso aqui é é totalmente diferente da nossa configuração nada a ver ela cbr é é propriedade de é assim cron de sincronização é intervalo de fiquei frame é totalmente diferente você coloca x264 você marca assim por configuração do serviço codificador da transmissão você marca é você deixa essa caixa desmarcada mesmo deixa eu mover mais pra cá é aqui ó controle taxa de bits e coloca cbr se tiver em outros e coloca em cbr do meu jeito entendeu cbr taxa de bits de acordo com sua internet mano internet é muito ruim horrível mesmo quem sabe sabe e tipo eu costumo colocar mano quando ela tá muito muito ruim mesmo eu coloco mil e duzentos tá ligado mas quando ela tá boazinha tá qualidade burra coloque 1500 aí se você tiver internet burra pra caralho coloca 250 ou 2500 e se tiver uma ótima 3500 para ficar qualidade perfeita tá ligado aí você coloca aqui 1500 e embaixo também você marca essa opção aqui que vai tá desmarcada utilize tamanho de 500 que é 1500 entendeu intervalo de keyframe zero tiver algum outro você coloca zero é pré-definição do uso da cpu e de você vai tá é feste eu acho ou é festa ou o slow você coloca outra fecha o outro fecha mesmo tá ligado o bagulho outra tá ligado é perfil bem eu acho que você vai tá nenhum ou baseline você coloca também tá ligado você vai colocar meio é ajustar o bagulho de ajuste você não coloca nada né tá ligado aí diferenciar nessa aqui é só o a tela da live e esse opções do 264 separado do espaço você não coloca nada deixa isso aqui em branco certo para você que gravar é a tela do abs mesmo que gravar o seu game play lá tá ligado você vem aqui em gravação tipo de gravação você vão colocar padrão é caminho da gravação é o lugar onde tá tá ligado é formato da gravação mp4 lógico que vocês aguentar a mkv também é bom faixa de áudio é os 34 áudio é do desktop a do meu e o mic é o do jogo a interna e esse aqui eu não sei o que é mas vou deixar de marcar os três faixas tá ligado em corda codificador de transmissão de transmissão normal que é tipo o x mesmo x24 que a mesma coisa a mesma coisa você vai coloca e vai ficar mesmo coisa áudio você não precisa mexer e buffer você não precisa agora você vem áudio aqui coloca é 48 48 khz não sei o que é isso não sei o que significa alguém sobre deixa nos comentários aí mano é canais deixe estéril é esse resto aqui não mexe nada tá ligado padrão padrão tá ligado ó em vídeo mano aqui é a base tá ligado é a base do seu da sua transmissão tá ligado se você quer gravar uma live e se você quer gravar lá e se você quer fazer uma live boa uma qualidade maravilhosa você coloca mil mil 920 por 1080 e se eu pensei aguentar entende mas se você eu pensei daquelas quero é fomei ruim 2gb de rana tá ligado você coloca 1.200 por 720 e aqui nesse segundo ó você coloca é olha só os o depois do x os os números depois do x tá vendo que aqui é 480 480 aqui 500 vai ficar 480 porque não tem como ficar né tá ligado é 576 vai voltar para 480 esse aqui só aumentando de pouco em pouco tá ligado agora quando chega de 720 720 é que fica a qualidade da live entendeu vai ficar muito boa é esse aqui vai ficar bem linear eu acho você coloca bicúbico escalamento nítido e 16 amostras valor das peças valor do fps você coloca com 1 e 30 olha a cor que o seu jogo e só isso mano no caso tá ligado e se você quiser deixar não deixar padrão tá ligado é aqui que eu mula vai vir dar que é minha senhora ó todo bonitinho pretinho tá ligado eu coloco o system vai ficar assim ó meio branco mas isso aqui é por causa do bagulho do windows tá ligado que eu botei preto então mano é só isso mesmo tá ligado tipo não é muito explicar muita coisa eu vou deixar o link dele na descrição do que do bs tá ligado que valeu coloco quem covaborou aqui até o final do vídeo deixa o likezinho aí bora ajudar aí no rendimento do canal eu mojo até nós valeu